Olá saborosos, saborosas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um bolo de abacaxi invertido. Aqui eu tô preparando a calda que vai na forma. Então vou levar no fogo meia xícara de açúcar até formar um caramelo. Pessoal, eu vou fazer o meu bolo aqui nessa forma de bolo inglês de pão de forma, tá? Nessas formas que a gente assa pão. Então aqui tá meia xícara de açúcar que eu vou mexendo todo o tempo, né? Quando coloquei água, eu só coloquei mesmo açúcar. Então quando a gente coloca só o açúcar a gente vai mexendo, vai formar umas pedrinhas, depois vai dissolver pro completo. Então é só ficar mexendo aqui até derreter esse açúcar. Aqui pessoal, já derreteu, ó. Só tem alguns gruminhos de açúcar. aí agora eu vou desligar e vou jogar aqui no fundo da minha forma que já tá untada com manteiga. vou espalhar aqui, ó, na forma toda e vou levar pra mesa. Aqui pessoal, eu tenho meia abacaxi em rodelas, que eu vou colocar no fundo aqui da minha forma. vou preencher todo o fundo. Vocês vão colocando aí do jeitinho que vocês acharem melhor, olha. Aí vai ficar, na hora de desenformar, vai aparecer as rodelas de abacaxi e vai ficar bem bonito o nosso bolo. aqui pessoal, eu tenho meia xícara de açúcar refinado. Tem dois ovos inteiros. Aí pessoal, eu vou misturar aqui muito bem esse açúcar com esses ovos, até dissolver todo o açúcar aqui com os ovos. Aqui pessoal, eu tenho 100 gramas de manteiga. E aí a gente vai bater pra misturar também aqui com os ovos e o açúcar. Esse aqui é um bolo bem facinho. É do tempo da vovó, mas faz sucesso até hoje, né gente? Que é uma delícia. Além da apresentação, fica muito linda, maravilhosa. Então aqui pessoal, eu vou batendo, misturando. Aqui pessoal, eu tenho 100 ml de leite. E aqui tem uma xícara e um quarto de trigo. Que eu vou misturando aqui... Na bacinha. Aqui pessoal, eu tenho uma colher de sopa de fermento em pó. Agora gente, é só misturar aqui e vai estar pronta a nossa massinha de bolo de abacaxi. Prontinho gente. Agora a gente vai colocar aqui na nossa forminha. Aí eu vou colocar aqui, pessoal, a minha massinha. E a gente vai levar no forno, 180 graus, até assar. Mais ou menos uns 35 ou 40 minutos. Então pessoal, o nosso bolinho já assou. Agora eu vou virar ele pra vocês verem como que ele fica. Então pessoal, agora eu vou cortar o pedaço do nosso bolo. Pra vocês verem, claro, como que ficou aqui por dentro, né gente? Olha. Super fofinho, gente. Colocar aqui, ó. Prontinho. Que maravilha esse cenário. Delícia, né gente? Então pessoal, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Como sempre, mandando aquele beijo carinhoso, saboroso no coração de cada um de vocês. E vocês nunca se esqueçam que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau meus amores. Beijo saboroso. Tchau. 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 Tchau.